Eu faço rima, isso é mais difícil que matemática Mas não sou cunzão, de confundidão com prática Tá ligado mano, você é um esquelético Tô cristal e perante mim, sabe que fica patético É levada, é coisa que você não entende Você tá ligado mano, que você acha que é foda mais alto na mente O bagulho aqui é muito doido agora, na moral, na mente Já pela ju, papai esmorto e gostam nesse Mas eu vou te gastar, pega a visão meu mano Chego no meio da levada fazendo um ataque E agora você tá me enrolando um imertor O bagulho aqui é muito doido Eu só tenho ideia pra tacar, tô sem ideia Mas tá ligado mano, que eu te macho mais de costas Tá ligado pra bateria O bagulho é doido, eu vou me achar mais pra fazer você estar no tom Você tá ligado, você acha que é foda mais sabe que você não é bom Você tá ligado meu mano, você tá ligado na essência Pra você começar a rimar, menos prepotência Primeiro round, direito de resposta 45 segundos nesse slot É menos prepotência, pelo amor Não teve nada a ver Não é porque você é antigo que eu vou abaixar a cabeça pra você Isso não existe Entende, é disciplina Nunca confira ego com a minha autoestima É bem diferente ao trabalho lírica Eu cheguei e devorei todas as críticas A minha crítica fala que é um papo inadmissível Mas eu peguei a crítica e transformei em combustível É bem mais incrível O jeito diferente eu chego pra poder me entrar na tua mente Por quê? Entende? Porque o papo aqui não tá de bosta Quem gosta de merda é busca Por isso que eu não entro na tua mente O bagulho é bem diferente Entende, pivete, eu chego pra entrar fluente Só que teu pichalho aqui nunca foi potente Eu não sou Deus Mas eu que hino foi potente Entende, pivete Eu não quero pagar de Deus Mas é mais que você faleceu perante Zeus Já que é pra falar assim desse jogo Eu jogo limpo Eu falei de Zeus Eu vou conquistar o dobro do topo Do limpo Direto de Zeus Mentor, desculpa, família Segundo round Torçou Mais 45 segundos Bom Segue Nego drama Entre o sucesso e a lama Se a geração tá confundindo Respeito com a fama Nego drama Entende? Você quer pagar de foda Mas você é antigo até hoje Não fez um freestyle decente Você paga de foda Simplesmente sabe que Seu freestyle tem uma lírica Mas vive na força Eu quero um freestyle decente Pra você chegar e mostrar Um freestyle decente Quem sabe eu te respondi E você me atacar Mas você chegou e falou Que não tinha ideia Tudo bem Entende a plateia Só que Do locado é MC Você não é MC O lobo fora da Alcatéia Entende? Um papo Só depende se você vai Vai ter consciência O meu talento Tem certeza que barra Toda a sua experiência Não adianta o tempo E ser delegado Porque o mesmo freestyle É um flow trocado Votou no trono Só que dessa vez Eu não sou os MCs Que cagam no trono Eu domino meu tempo Eu sou ri do tempo Me chame de Kronos O direita de resposta Segundo round MC Young 45 segundos DJ Ah Não 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 Boa 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 Você é grão E você falou aquilo talento Você se fudeu com o microfone Eu faço até uma máquina do tempo O bagulho é muito zolio Pega a visão da rima Eu vou chegar agora Sabe Eu vou limar o clima Aí você falou que eu sou antigão Isso aqui é meu mérito Vai se fudeu que a antiguidade Só é posto no evento O bagulho é louco Aqui é elevada Nem é decorada Eu faço improviso E você tá de casa Aí Sabe que o seu rap é anêmico Tua decorada é tão merda Que tu escreve no papel higiênico O bagulho é doido e papel de improvisar Eu chego no freestyle agora só pra te matar É assim que eu faço A cada verso um espaço Cada espaço um passo A cada passo um trago A cada trago um maço Cada maço uma rima Quem faz rap por mina pra mim não passa Descabaço Bagulho é muito doido Pega a tua visão Cê quer gastar aqui na roda Aqui junto com meus irmãos Aí cê falou que eu sou antigo A alma revigora Então cala a boca e aceita Que você chegou agora Yang versus Yang Slot, Slot versus Yang Calma Tcham, tcham, tcham Relaxa Slot, Yang, Yang, Slot É Ebert Já tem me deixando na mão, tá vendo? Desculpa, Ebert Então Barulho que me referiu a rima e freestyle demando Yang Barulho que me referiu a rima e freestyle demando Ebert 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 E Yang Human Ouno Fui Ebert